Eu queria trocar uma ideia para mim, para tirar uma foto com um negócio de homologia, tipo assim, convidando assim, e falar, pô, vem para o estande do Cristal, vem para ele sim. É certo, eu estava com medo aqui, falei, caraca, falei medo, cara, aí eu posto um gemologinho para aquele vídeozinho, né? É certo? Uhum. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL